Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber. Eu tô muito bem, obrigado por perguntar e namastê, b****. Vamos começar mais um vídeo. Ok, vamos então responder mais uma tag. E o nome dessa tag é... Pelo Mundo by Dani Delanos, a minha loirona, claro. Então vamos lá. De onde você é e onde mora no momento. Eu sou de São Paulo, meu capital. Sou do Brasil. E no momento eu moro em Sydney, Austrália. Agora eu sou um Sydney Sider. Qual o lugar mais gostou de viajar e por quê? Eu adoro viajar, então qualquer lugar pra mim já tá valendo a pena. Mas o lugar que eu mais gostei de viajar foi a cidade de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Por quê? Porque São Francisco é vibrante, é um lugar bonito, é um lugar cheio de surpresas. Uma cidade linda, aquelas ladeiras são maravilhosas. As construções são demais, o centro da cidade é bonito. Eu gostei de tudo de São Francisco, tudo. Fale de um lugar que viajou e se arrependeu e por quê? Sinceramente não tem um lugar que eu tenha me arrependido de ter viajado. Eu não posso responder essa pergunta porque eu acho que qualquer tipo de viagem a gente sempre sai ganhando, a gente aprende como ser humano porque você tem contato com outras culturas, com outras línguas, com outras formas de pensar, com tudo diferente. Ou às vezes até não diferente, com coisas que você já sabia, com coisas que você já esperava. Então você sempre sai ganhando com uma viagem. Então eu não posso responder essa pergunta. Desculpa, Dani. Um lugar que você se surpreendeu ao conhecer. Tá aí, você é redundante. Eu acho que essa resposta vai ficar um pouco parecida com a que eu disse que eu não poderia responder. Todos os lugares eu me surpreendi sempre, porque quando você viaja, você está sempre em busca do novo, do desconhecido. Então, todos os lugares foram maravilhosos. Mas se eu tiver que responder a que mais mexeu comigo, eu vou dizer que foi a Austrália logo que eu cheguei em Sidney. Até porque foi uma viagem onde eu não vim para conhecer a cidade. Eu vim para cá para morar e eu não tinha ideia do que me esperava. Então eu acho que nesse sentido, Sidney me surpreendeu de uma forma muito positiva. Um lugar que você aconselharia as pessoas a visitar dentro do Brasil. Eu sei que é uma cidade feia, mas eu aconselho visitar São Paulo, porque São Paulo é um lugar que se você estiver afim de conhecer à noite, conhecer restaurantes bem legais, conhecer um pouco de uma cultura muito diferente, você vai se surpreender, claro. Rio de Janeiro é uma cidade que eu amo, que eu adoro, eu acho lindo, lindo, lindo demais. Amo o Nordeste, amo o Nordeste do Brasil. Eu adoro todos os pontos, o Sul do Brasil é lindo. O Norte do Brasil é maravilhoso, o Centro-Oeste, eu viajei bastante o Brasil. Mas se eu tiver que escolher um ponto, eu vou dizer uma cidade que me surpreendeu muito. João Pessoa, adorei na Paraíba, adorei. Adorei a forma como as pessoas me receberam, adorei todos os pontos turísticos, adorei tudo. E uma cidade que eu sou maluco, uma cidade que eu amo de paixão, eu digo que eu sou um só teropolitano frustrado, é Salvador. Por que eu sou um só teropolitano frustrado? Porque eu não nasci lá, mas eu me considero o baiano. Eu amo Salvador, amo aquele lugar, não tem explicação. Então, eu vou dar duas indicações. João Pessoa e Salvador, ok? Uma viagem que gostaria de repetir. Com certeza gostaria de voltar para São Francisco. Acho que tem muitos lugares que eu não conheci. Gostaria de rever alguns pontos turísticos. Adorei passear pela Golden Gate. Eu adorei São Francisco, então é um lugar que eu com certeza vou voltar. Eu tenho certeza disso. Um lugar que não voltaria mais. Ai, pergunta difícil. Bom, eu fui conhecer Fiji 3 horas e meia, eu não sei quantas horas daqui de Sidney. Enfim, foi uma viagem maravilhosa, eu adorei. Mas, sinceramente, apesar das ilhas serem fantásticas, maravilhosas, tudo muito lindo, eu acho que a gente tem coisas muito parecidas no Brasil. Então, valeu para ter conhecido, foi muito barato, mas eu acho que eu não voltaria. Quer dizer, se me der essa oportunidade de voltar, claro que eu voltaria, mas se eu tiver que pagar, eu prefiro gastar esse dinheiro conhecendo outro lugar. Então, acho que Fiji, eu não voltaria. Mas eu amei lá, tá? De presente de 15 anos, você ganhou festa ou viagem? Se arrependeu da escolha? Eu não ganhei nem festa, nem viagem, então eu não me arrependi de escolha nenhuma. E eu acho que esse negócio de festa de 15 anos é mais para menina, né? Para falar a verdade, viajar na minha vida não tem muito a ver com férias escolares ou final de ano. Férias, para mim, acontecem a qualquer tempo. Estou com vontade de conhecer um lugar diferente, faço as minhas malas e vou embora. E, aliás, eu acho que isso é o que faz uma viagem ser até mais encantadora do que uma viagem totalmente planejada. Se bem que eu planejo também algumas viagens, mas eu adoro dar louco e falar assim, vou conhecer tal lugar e semana que vem estou aí, tá? Claro, também quando o tempo e o din-din permite, né? Me fale de um lugar que ainda não foi e gostaria de ir, e por quê? Tantos lugares que eu gostaria de ir, mas tantos lugares que fica até difícil responder. Eu acho que qualquer viagem é muito bem-vinda. Mas, olha, atualmente eu estou com muita vontade de conhecer Vietnã, conhecer a China, conhecer a Coreia do Sul. Eu quero muito fazer esse tipo de viagem muito em breve. E se tudo der certo, ano que vem, Europa, me aguarde, porque eu vou para aí fazer umas visitinhas para umas pessoas que eu gosto muito, tá? Ponha duas fotos de viagem que mais gostou de fazer. Vou fazer só duas fotos, desculpa, mas eu não vou seguir a risca essa orientação, tá? Vou colocar um pouquinho mais. Check it out. Tchau, 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 tchau. Mande uma mensagem para mim, Dani Delanos. Não para mim, para ela, Dani Delanos. Dani Delanos, essa loira linda, maravilhosa, gostosa, que eu amo, que eu adoro, que eu sempre respeitei, que eu tive o prazer de conhecer através de uma tag, olha como o mundo dá voltas. Agora eu estou respondendo essa tag da Dani, e um dia eu respondi uma tag da Dani, uma tag de brasileiros que vivem fora do Brasil, e eu não sabia que era dela. E essa tag bombou no meu canal, e foi muito engraçado, porque eu conheci outras pessoas através dessa tag, e com isso eu acabei conhecendo a Dani Delanos. E hoje eu tenho o maior orgulho, tenho o maior prazer de dizer que a Dani Delanos não é simplesmente uma conhecida, é uma amiga, e mais do que isso, a gente se conheceu no virtual, a gente ainda não teve a chance de se ver olho no olho, de se abraçar, enfim, coisas que amigos fazem, mas isso não nos impede de sermos amigos, de nos respeitar, de gostarmos um do outro, enfim. Dani, você é uma pessoa que eu adoro, você sabe disso, que eu vou carregar no meu coração pra sempre, e tenho o maior orgulho da pessoa que você é, tenho o maior orgulho das coisas que você me ensina diariamente com seus vídeos, e mais do que isso, dos nossos papos, porque a gente está sempre se falando, enfim, Dani, te amo, você sabe disso, e só quero o seu bem, acho você uma das gratas surpresas desse mundo virtual, conhecer você fez com que eu acreditasse que dá pra gente ser amigos através desse mundo virtual, dá mesmo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo, e namastê, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus